Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que bom estarmos aqui para estudar, refletir um pouco sobre essa doutrina que tanto pode nos ajudar na caminhada, depende da gente. E hoje a gente tem a nossa irmã Sueli e vamos então ao nosso momento de harmonização, onde a gente deixa tudo lá de fora, lá fora e vai chegando, né? Aos pouquinhos, para a gente poder estar harmonizado. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui hoje estarmos para conhecer e refletir um pouco mais sobre a sua doutrina de amor. Que possamos estar harmonizados, possamos estar abertos às informações que receberemos e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser inspirada pelos amigos espirituais que aqui já se encontram. Que a nossa reunião transcorra em clima de muita paz e de muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Sueli. É isso aí. Dá uma olhadinha aqui, vê se é mundial esse dia. Eu não sei se é mundial, não. Boa noite a todos. Vamos aprender um pouquinho mais de doutrina espírita. Nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro, ele é dedicado ao combate ao suicídio. É o setembro amarelo. Desde 2014, a Associação dos Psiquiatras resolveram deixar esse mês para esse combate, para falar sobre o assunto, fazer palestras. E é mundial esse evento. Nós estamos num momento em que a gente todo dia está sabendo de alguém que está tirando a própria vida. Algo assim, inimaginável. Friburgo está demais. Eles não falam muito sobre isso, mas está demais o índice de suicídio nas cidades. No mundo inteiro. Então, a gente não pode deixar de abordar esse tema tão importante. O Espiritismo tem muito a contribuir para essa prevenção, esse triste ato, essa fuga comprometedora de tantas encarnações para frente, que o Espírito se endivida tanto com esse ato. E realmente ele está entre as piores escolhas que o Espírito pode fazer, lançando mão do seu livre-arbítrio. Ele está nesse meio aí. É muito triste mesmo a pessoa não encontrar mais uma solução, não encontrar um caminho para a sua dor, para o seu sofrimento. Então, nós vamos aqui fazer essa abordagem dentro da visão espírita. E que é muito esclarecedor e nós estamos, de repente, presenciando uma situação que a gente possa imaginar, que possa dar nisso. A gente deve fazer o que tiver ao nosso alcance para tentar ajudar essa pessoa e fazê-la desistir desse ato triste. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. As pesquisas sempre indicam que nos atos suicidas sempre está presente aí... Obrigada, eu ia te pedir isso agora. Sempre está presente alguma enfermidade mental, nos vários graus. Algo relacionado à alma, à psique. Então, é importante que a gente reconheça essa realidade. É incontestável que tem ele sempre... Quer dizer, o suicídio tem por causa sempre um descontentamento. Quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. São N motivos específicos, né? Mas o motivo geral que possa provocar isso é um descontentamento, um desgosto com alguma coisa. Há pouco tempo trouxemos para cá aquela escadinha que nós falamos sobre... Já a utilizamos para falar sobre obsessão e na última vez que ela esteve nos acompanhando aqui, fazendo presença aqui no nosso estudo, nós falamos sobre a depressão. Então, aquela escadinha, o primeiro degrau dela é uma contrariedade. Começa com uma contrariedade, algo simples, e aí nós vamos fazendo uma escalada que a gente não deveria fazer. Porque esses sentimentos vão se intensificando, vão passando para o aborrecimento, para uma irritação, para um mau humor, para um pessimismo, para uma angústia, até que vai dar na depressão. E aí fica muito difícil reagir, né? Quando é uma depressão mesmo, né? Porque nós até falamos aqui sobre essa diferença de depressão e uma tristeza profunda. Na depressão, a pessoa deseja morrer. Ela quer morrer. Ela não quer viver. Nada que se diga para ela vai auxiliá-la a reagir às situações. Ela deseja a morte. É só o que ela deseja. E se ela for deixada só, ela vai arrumar um jeito de fazer. Ela vai arrumar um jeito de tirar a vida. O que muitas vezes é chamado de depressão, é uma tristeza, é algo assim que às vezes é comum até ao nosso estado evolutivo. Quando nós começamos a compreender certas coisas, analisar a nossa vida, refletir sobre a nossa vida, a gente cai assim numa tristeza, assim, e às vezes ela vai sendo intensificada, né? A perda de um ente querido causa uma tristeza profunda que nem sempre chega às raias da depressão. Mas, essa escadinha, a gente sobe todos os dias. É difícil a gente passar um dia sem se contrariar com nada, sem se aborrecer com alguma coisa, sem se irritar. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que está tudo complicado demais, está tudo muito difícil. As pessoas, de uma maneira geral, assim, elas não têm mais verniz social, não. Não estão se importando muito com o julgamento feito sobre elas, não. Tiver que falar, vai falar, vai fazer. Então, está difícil e a gente acaba se contrariando, se aborrecendo. As pessoas estão muito imediatistas. Todos nós, quando eu digo as pessoas, eu estou nesse grupo aí, as pessoas, de uma maneira geral. E está tudo, assim, difícil. Então, é complicado passar o dia sem ter subido um ou dois degrauzinhos ali daquela escada. Só que a gente desce. Logo a gente compreende, a gente se acalma, analisa a situação e desce. O ideal é esse, é descer, porque se ficar subindo, vai complicando cada vez mais. Para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o aborrecem, unicamente na morte ele vê a solução para as suas amarguras. Aquele que não crê na eternidade, o materialista, ele se pergunta, ele fala, eu vou ficar sofrendo para quê? Eu vou ficar nessa situação para quê? Não, não vou. É uma coisa que na concepção dele não tem jeito, não tem melhora, não tem cura, não tem como se ajudar. Então, ele acaba achando que realmente a morte é a melhor solução para o que ele está passando. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Nós temos um instinto de conservação muito forte, que é exatamente o que nos prende ao mundo. O que faz que a gente tente resistir às nossas contrariedades, às nossas dores, aos nossos sofrimentos, que nos dá realmente a esperança de tudo melhorar, de tudo passar. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de conservação muito forte, que causa inclusive o temor da morte, se nós não tivéssemos essa visão que temos, que a vida continua, paríamos, para que eu vou ficar aqui sofrendo, para quê? Mas nós sabemos, na doutrina espírita, que as coisas não são bem assim. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Olha, tudo que eu vou falar aqui, ler aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, e as outras questões foram resumidas aqui, e estão no Livro dos Espíritos. Lá na última parte, que Kardec trata da justiça divina, de onde Kardec desenvolveu o livro O Céu e o Inferno, tem muitas questões ali sobre esse tema. E eu resumi todas aqui, para a gente não perder nenhum item importante desse assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, olha só o índice, 800 mil pessoas, 800 mil pessoas, cometem suicídio todos os anos. Todos os anos. E para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. É muita coisa. 800 mil é muito. É muito suicídio. É muita gente infeliz, é muita gente desgostosa, desesperançosa, desesperada, com a vida. Isso equivale, olha só a equivalência, trocado aí, equivale um suicídio a cada 40 segundos no mundo. A cada 40 segundos, alguém tira a vida no mundo todo. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. está tão intenso o suicídio entre a juventude na adolescência? Está demais, está demais. Eu não sei o que está acontecendo realmente que a cada dia, hoje mesmo, nós já recebemos um pedido de oração para um rapaz que trabalhava com um amigo nosso que trabalha aqui no centro, que frequenta aqui no centro, trabalhava com ele, que também tirou a vida. Então, é muito, esse índice é assim, absurdo. O Brasil está em oitavo lugar no índice de suicídios no mundo. Em oitavo lugar. A Índia está em primeiro lugar e olha que é curioso, porque a Índia ela é uma nação reencarnacionista. Ela sabe disso aí. É aí que a gente encontra a necessidade do espiritismo. Porque o espiritismo veio filtrar alguns conceitos, as superstições, veio dar a conhecer claramente a lei de Deus. Não inventou nada, mas ele livrou esses conceitos todos de algo que realmente não está de acordo com a lei de Deus. As castas, por exemplo, na Índia, não estão de acordo. Lá, o sistema é de casta, eles acreditam em reencarnação, mas um espírito que reencarnou numa casta superior, ele nunca pode voltar a reencarnar numa casta inferior. E isso não é verdade. O espiritismo veio elucidar isso. Não é assim. Então, uma classe social não tem nada a ver com a evolução do espírito, com a tarefa do espírito aqui na Terra. então, é de surpreender que ela esteja no primeiro lugar, seguida da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia, do Sul e do Paquistão. Depois vem nós, aqui no Brasil. Não tem dúvida que a propagação das filosofias materialistas, isso aí leva muita gente a isso. Inclusive, na internet tem um site que ajuda a pessoa a cometer suicídio. Além de induzir a pessoa a isso, ela ajuda. A como se deve fazer. É triste uma coisa assim, mas é, tá lá, existe. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Está no Evangelho, nesse capítulo Bem-aventurado dos Aflitos. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. É impossível a gente duvidar que a vida continua, que somos imortais, que a vida não termina com o corpo, que os nossos problemas não terminam com a morte do corpo físico. Não resta dúvida sobre isso. Não só pela indução à análise lógica dos fatos, Deus não erraria justamente no ser que ele criou para ser capaz de entendê-lo. Por isso nós somos os seres mais importantes da criação, porque temos capacidade para fazer considerações sobre o Criador, mais ninguém, mais nenhum reino. Então, ele não erraria justamente no ser humano. Na natureza, nada se destrói, porque essa inteligência se destruiria com a morte do corpo físico, que pela lógica é realmente uma roupa. Os espíritos reencarnam, vêm para esse mundo, alguns morrem ao nascer, outros duram alguns anos, outros na adolescência, outros numa idade muito avançada. Então, qual seria a lógica disso tudo? por que Deus agiria dessa forma? Então, nenhum ser perfeito, soberanamente perfeito, faria dessa forma. Nós não faríamos porque ele faria. Então, com certeza, a lógica dos fatos nos leva a compreender que não é por aí. A vida não pode ser única. Nós não podemos ter apenas essa oportunidade de evolução nessa vida. o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas. Nós não temos esse corpo físico. Nós passamos dessa vida para a dimensão espiritual com o corpo espiritual, com o corpo celestial a que Paulo se referia, que são os fluidos que compõem o perispírito, que é um corpo semimaterial que facilita a comunicação do espírito com a matéria, com os mundos materiais, com a dimensão aqui na matéria. Assim, a paciência e a resignação o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, dando-lhe a coragem moral para se superar, para vencer as suas dificuldades, as suas dores. Nós estamos no mundo de provação e expiação onde ninguém disse que era fácil. Ninguém falou que a gente vinha para cá fazer turismo, não. Quando nós reencarnamos, fizemos a nossa escolha de provas e expiações, sabíamos que seria difícil. Porque o espírito escolhe aquelas provas e expiações que podem lhe oferecer condições dele evoluir, dele consertar, resgatar erros passados. e se ele não fez no passado, a dívida se acumulou, é como a gente deixar de pagar uma dívida, ficar aí três, quatro anos sem pagar, o juro vai se acumulando e a dívida vai aumentando. Então o espírito sabe que quando ele retorna, não é fácil para ir, não vai ser fácil, ele sabe disso. O espiritismo ainda produz sob esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez até mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que eles se encontram. Porque através das comunicações eles falam sobre a situação que eles estão passando por causa desse ato que eles cometeram. E prova a todos que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida seja qual for a situação. Nós não podemos encurtar a nossa vida em momento nenhum. Nada justifica isso. O espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Esses motivos estão lá nesse capítulo Bem-aventurados dos aflitos. Acho que vocês deveriam dar uma olhadinha em casa porque aqui é mais corrido e a gente às vezes deixa passar muita coisa. Então vamos aos motivos que estão lá relacionados no evangelho. A certeza de que uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso resignado haja sido na terra. Quer dizer quanto mais o espírito sofre aqui mais ele resgata. Não é um sofrimento árido um sofrimento sem razão de ser. O sofrimento é o resultado da escolha que ele fez da dívida que ele está pagando. Então quanto mais ele paga essa dívida mais ele se eleva mais ele sai vitorioso disso aí. No mundo também é assim. Quando nós temos uma dívida para pagar e a gente não tem os recursos e alguém nos oferece um serãozinho um emprego a mais acumulando um cargo para a gente ganhar mais um pouco nós vamos perder mais tempo trabalhando nós vamos até assim sobrecarregar o nosso corpo a gente vai dormir menos às vezes não se alimenta direito para poder trabalhar mais para poder ganhar aquilo para pagar a dívida que tem. Então é uma dificuldade é às vezes até um sofrimento mas a pessoa faz isso rindo feliz de ter essa possibilidade de ganhar um pouco mais para pagar a sua dívida e assim é o espírito também ele sabe que ele precisa resgatar o sofrimento dele ele ele intuitivamente ele sabe que ele está resgatando alguma coisa a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente ao resultado oposto ao que ele esperava ninguém todo aquele que pensa cometer suicídio para alcançar este ou aquele objetivo não vai alcançar não vai eles que dizem isso para nós quando se comunicam e quem quiser tá o livro o céu e o inferno tem vários depoimentos de suicidas por vários motivos por vários motivos nenhum deles diz que alcançou seus objetivos nenhum que se liberta de um mal e são os motivos para não cometer o suicídio que se liberta de um mal para incorrer num mal pior mais longo e mais terrível que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu não existe céu não é? não existe um lugar paradisíaco o que existe é paz de consciência é a consciência feliz por ter feito a sua parte ninguém fica em paz por ter cometido uma transgressão à lei de Deus porque só Deus pode nos dar e tirar a nossa vida ele é o criador que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições aos quais esperava encontrar não vai encontrar mais à frente a gente tem mais esse reforço aqui não vai encontrar é uma dor terrível a causa mais legítima de dor na terra é ficar tendo que conviver com a ausência da presença dos nossos amores porque é verdade a morte não existe para o espírito mas ela existe para o corpo e o corpo é quem a gente vê é quem a gente abraça é com quem a gente interage então ela existe nesse sentido e é uma aprovação muito grande mas não pode ser maior do que a certeza do reencontro e o reencontro só se dará por causas naturais ou pela morte no tempo certo nunca através de uma antecipação nunca que o suicídio é um ah já li onde a consciência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses então não há nada que possa interessar ao espírito essa fuga na hora errada pela porta errada não há nada nessa atitude que possa interessar a alma pelo contrário vai colocar a alma numa situação muito difícil o desgosto pela vida sem motivos plausíveis segundo os espíritos ele é efeito da ociosidade da falta de fé e da sociedade da sociedade com todos os seus preconceitos quantos jovens estão tirando a própria vida porque são alvos de bullying dos amigos não aguentam isso não suportam isso isso é preconceito da sociedade então quantos tem acontecido dentro dessa por essa razão na ociosidade a cabeça vazia segundo o ditado popular é a oficina do diabo não é? é um ditado horroroso mas olha se nós não ocuparmos a nossa cabeça se ela tiver com lugarzinho vago alguém vai ocupar é igual armário né? a gente arruma o armário deixa uma prateleira vazia fica feliz da vida ah consegui desocupar tanta coisa a prateleira está lá vazia dá um tempinho pra ver só ela vai ficar pior do que antes porque é onde tem um espaço vazio a gente preenche né? espaço vazio foi feito pra ser preenchido mesmo então a cabeça se ela tiver vazia vai ser preenchida agora por quem? depende né? às vezes é uma pessoa muito assim pra baixo é uma pessoa muito pessimista por natureza não é? e aí ela vai receber uma porção de convites né? pra ela continuar no jeito que ela está muitos incentivos pra ela continuar desse jeito então a cabeça vazia é assim eu me lembro e sempre penso nisso por ocasião da tragédia aqui na cidade a minha ajudante a minha secretária ela perdeu tudo e todos porque ela perdeu os dois imóveis que tinha ela perdeu as duas filhas e a netinha e o genro e ela ficou só ela tem acho que tem alguns parentes mas ela não tem muito contato ela perdeu então tudo e todos e foi assim uma tristeza eu na hora que ela me falou isso pelo telefone eu fiquei também assim muito triste eu comecei a orar por ela e tudo aí ela eu falei pra ela eu falei assim fique à vontade recupere-se na medida do possível e tudo que você precisar de mim eu estou aqui e fique à vontade quando você achar que você já pode você vem aqui a gente conversa não senhora não senhora é só resolver esses problemas que a gente tem que resolver estarei aí trabalhando eu falei dá um tempo pra você ela falou não não dou não dou primeiro que eu preciso materialmente falando e segundo eu preciso ocupar minha cabeça eu preciso ter atividade eu preciso movimentar eu preciso estar perto das pessoas que eu gosto né eu agora só tenho vocês que são os meus patrões né ela é diarista então eu preciso de estar perto Deus deveria ter um plano pra mim quando não me levou que ela trabalhava numa outra casa à noite ela não estava na casa dela né então Deus deve ter tido um plano pra mim e achou por bem levá-los olha a compreensão dela aí eu comecei a pensar que a ficha dela não tinha caído eu falei ai meu Deus quando a ficha dela cair porque ela chegou assim relativamente bem mas não a compreensão a resignação e a resiliência dela me surpreenderam né me surpreenderam e aí mas é isso ela ocupando ela falou eu trabalhando eu melhoro eu não a noite pra mim é muito triste volto pra casa uma casa que ela que ela ganhou né eu volto pra lá vou pra casa e não consigo dormir muito bem então a cabeça nossa não pode tá vazia nós temos sempre que tá em atividade até porque isso é da própria natureza humana querer fazer algo sempre né e a falta de fé nunca a gente pode perder a fé nunca a gente pode perder a esperança nunca vamos lembrar da caixa de pandora que não era pra ser aberta mas ela curiosa né recebeu esse presente dos deuses diz Deus porque sabia que ela ia abrir e ela muito curiosa acabou abrindo quando ela viu que todos os males escapavam dessa caixa desesperada ela ficou e fechou rápido porque só faltava um pra sair ela não deixou e era a esperança nós nunca podemos perder a esperança nunca porque sempre nós vamos poder nos levantar daquele lugar ruim em que a gente se encontra que é sempre temporário esse lugar ruim nunca é definitivo tudo passa o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida somente Deus tem esse direito o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei 944 a questão a questão que fala sobre isso então como está tudo resumidinho aconselho vocês chegarem e darem uma olhadinha podemos resumir quatro sentimentos de quem pensa em tirar a própria vida são quatro D's depressão desesperança desespero e desamparo isso estimula uma pessoa a querer tirar a própria vida e vejamos que esses quatro esses quatro sentimentos aqui todos eles são combatíveis nós podemos ajudar uma pessoa que está em depressão uma pessoa que está desesperançada que está desesperada ou desamparada a gente pode ajudar por isso essa essa dedicação desse mês né setembro amarelo na 947 os espíritos falam que aquele que se deixa morrer por desespero não será inteiramente absolvido não mesmo essas causas aqui quase que justas ao julgamento humano né o julgamento aqui do nosso mundo ele não será absolvido ainda assim inteiramente não embora possa ter sido vítima de alguém porque as vezes ele pode estar numa situação desesperadora colocado por outra pessoa né por uma falcatrua por uma intriga seja lá o que for ele pode estar numa situação desesperadora aquele senhor que fica aqui na avenida um senhor altão que a perna dele está uma coisa assim inchadíssima e eu ele sempre ele ele sempre mexeu comigo eu passava ali desde o início quando ele começou a fazer morada ali no banco da avenida isso já tem oito anos eu passeava com a minha cachorra ela era uma ela era filhote ainda eu passava por ali ele brincava com ela ele não estava doente assim ele estava começando esse processo de mendigagem dele naquela época e foi piorando ele foi bebendo mais piorando piorando teve um dia que eu parei fiquei ali conversando com ele aquele aquele homem ele é instruído ele é inteligente ele era motorista da FAOL aí o ônibus passou o motorista brincou com ele ele respondeu nesse dia ele estava até lendo jornal para um outro que estava do lado e ele aí eu comecei comecei a perguntar e o que eu podia fazer por ele se ele tinha família ele falou que tem que ele tem uma filha mas que a filha não aguentou ele ficou um ano e meio com ela e ela não aguentou e ele entendeu porque ele já estava bebendo ele falou que isso foi resultado de uma intriga que foi feita onde ele trabalhava ele acabou perdendo o emprego e ele então não resistiu e acabou ficando aí naquela situação a família ele tem um irmão ele tem mãe mas ele nunca não quer ajuda de ninguém ele falou que não quer então ele está ali nessa situação quer dizer poderia ser uma pessoa que já poderia ter até pensado em tirar a própria vida mas ele falou que nunca pensou nisso né mas está nessa situação por causa de uma intriga quer dizer às vezes acontece da pessoa estar numa situação desesperadora pela culpa de alguém assim culpa não né porque culpa sempre é forte demais por uma intriga nada acontece sem que a pessoa tem que passar mas ninguém precisa ser instrumento para essas coisas né e acontece isso mas mesmo assim né embora possa ter sido vítima de alguém que será responsabilizado com certeza se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das suas dificuldades será responsabilizado sim é o caso dele ele foi ajudado pela filha ele foi ajudado pela mãe pelo irmão e ele não foi ele não fez a parte dele ele não teve a firmeza e a perseverança necessárias para ele poder sair da bebida do vício dele e ele preferiu isso fez uma escolha ruim mas coitado tá numa situação que realmente é triste da gente ver né mas nós não vamos ser né assim isentados das situações porque os arrastamentos existem mas nenhum é irresistível segundo os espíritos nenhum é irresistível infeliz dele se o seu desespero é filho do orgulho quantas pessoas a gente vê que perdem um emprego tem um posto alto uma pessoa de projeção né de um padrão de vida bom e se recusa muitas vezes a trabalhar numa coisa mais simples prefere se entregar ao desespero e acaba ficando ou doente ou tira a própria vida quantas vezes a gente vê isso acontecer não são poucas as vezes não as estatísticas mostram quando consegue se encontrar o motivo né do suicídio há cem vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta mas que vos volta as costas quando dele necessitas isso é verdade a gente tem vários amigos né quer dizer é só o nome né porque na verdade amigo amigo não tem muito não mas quer saber quem é seu amigo de verdade fica doente ou então perca seus bens você vai conhecer quem são seus amigos de verdade quem não era interessado né sacrificar a vida a consideração desse mundo é uma coisa estúpida palavras lá do evangelho do livro dos espíritos aqui nós já estamos no livro dos espíritos porque ele não se importará com isso o mundo não se importa com os nossos problemas vamos pensar sobre isso nós é que temos que nos importar os nossos amigos aqueles que nos amam se importam mas o mundo né com quem nós é temos às vezes tanta referência e preocupação não se importa não não se importa mesmo a gente pode ver que quando uma pessoa está num estado de projeção que ela está muito importante né ganhando todas ela é muito falada ela é muito procurada ela é celebridade se cai ou acontece alguma coisa nunca mais nem se ouve falar daquela pessoa ainda que ela esteja aí viva né então o mundo não se importa a gente tem que parar de ter essa autopiedade e achar que o mundo vai ter pena não vai não nós é que temos que reagir fazer a nossa parte porque a gente pode a gente tem esse poder a gente tem essa força a gente conta com muita ajuda não só do plano material dos amigos dos afetos daqueles que realmente se importam conosco quanto do plano espiritual nós temos um espírito protetor que cuida muito bem da gente algumas justificativas para o suicídio aí no mundo né que as pessoas vão fazendo as pesquisas e vão vendo fulano tirou a vida por essa por essa por essa razão e eles fizeram então aí uma um estudo que bate muito bem com o que a gente lê aqui no livro dos espíritos bate muito bem porque realmente é a realidade né os espíritos quando se comunicam eles falam porque eles tiraram a própria vida né eles dão as razões então tá aí ó desgosto pela vida escapar as misérias e decepções dessa vida tá lá na 946 explicando sobre isso as atribulações da vida são provas e expiações que ele mesmo escolheu então tirar a vida por causa das misérias e decepções da vida é um contrasenso ele mesmo fez essa escolha de provas pra ele escapar a vergonha de uma ação má ora isso tá desenvolvido na 948 o suicídio não apaga a falta que a pessoa fez de forma nenhuma pelo contrário com ele com o suicídio aparecem duas em lugar em lugar de uma a falta que ele cometeu aqui e que ele tem vergonha mais a falta de tirar a própria vida então ele acumula esse cargo triste aí quando se tem coragem para praticar o mal segundo os espíritos orientam aqui é preciso tê-la para sofrer as consequências então aquele que teve coragem de fazer uma ação má e não vem dizer que não sabia porque sabe sabe a gente está no nível de compreensão de desenvolvimento da inteligência que a gente já sabe muito bem fazer a diferença entre o bem e o mal quando a gente quer fazer então quem tem coragem de praticar o mal tem que ter também para assumir as consequências desse fato tentar evitar que a vergonha envolva os filhos ou a família está lá na 949 aquele que assim age segundo os espíritos respondem não procede bem mas acredita que sim então ele não queria se matar ele acredita que ele fazendo isso ele vai poupar a família dessa dor vai poupar os filhos da vergonha perdão ele acredita dessa forma e Deus levará isso em conta já que ele não teve a intenção de se matar porque será uma expiação que a ele mesmo se impôs quer dizer ele já vai passar pelo problema ele mesmo está se impondo ficar sem a família né ele atenua a sua falta pela intenção boa de poupar a família mas nem por isso deixa de cometer uma falta então é uma transgressão continua sendo o mal mesmo as vezes em alguns casos ele sendo necessário não não deixa de ser mal outro item outro motivo esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor a gente já falou lá no início né não vai chegar não tem vida melhor transgredindo leis mesmo as do mundo aqui né a gente não está em paz quando a gente começa a transgredir leis esse mundo aqui porque a gente está sempre com medo né se deve alguém toca o telefone bate na porta acho que é o sujeito que está cobrando se recebe uma correspondência deve ser aquela multa né que eu não paguei então não tem não tem sossego né então não tem vida melhor com transgressão a nenhuma lei salvar os outros ou ser útil aos semelhantes essa daqui ele não tem intenção de se matar quando as vezes uma pessoa sabe que está se prejudicando um pai ou uma mãe de família né quantas vezes a gente ouve esses relatos de pais com tantas dificuldades para criar seus filhos para dar uma boa educação ou para favorecer a conquista de um sonho nós vimos muito isso na olimpíada né essa olimpíada para quem refletir sobre muita coisa que viu ali vai ser de muito valor muito valor quantos pais falaram que ficavam sem remédio alguns pais porque nós vimos pessoas que não tinham condição nenhuma virarem celebridades heróis naquilo que propuseram isso é muito importante então quantos a gente ouviu falar eu não podia comprar remédio eu não podia comprar alimento mas para eles eu fazia para ele ou para ela eu fazia então acaba pessoas adoecendo né deixando-se cuidar para salvar a vida de alguém ou até mesmo eu até lembrei de um filme que eu assisti que o pai tirou a própria vida para dar o coração para o filho que ele não conseguia e o menino estava morrendo e ele sempre disse que ele daria a vida pelo filho e ele ele fala isso então ele combina uma situação lá com alguém coloca o médico em xeque não tem jeito porque acho que houve até um assalto sei lá falou alguma coisa assim que tem muito tempo que eu assisti e ele então dá o coração para o filho então salvar os outros ou ser útil ou semelhante aí a resposta dos espíritos claro resumida depois vocês leem lá questão 951 isto é sublime de acordo com a intenção de acordo tudo é de acordo com a intenção e o sacrifício da vida não é um suicídio nesses casos não é um suicídio jamais ele queria se matar jamais ele pensou nisso pelo contrário queria ficar com certeza ver o filho crescer nunca ele teria intenção de tirar sua própria vida então nesse caso não é um suicídio salvo vem sempre aí o mais né salvo se tiver manchado pelo orgulho ou por seus interesses aí é outra história ali o interesse é fazer o filho viver né então não é um suicídio 951 outro motivo para abreviar sofrimentos frente a uma morte inevitável eutanásia agora essa série da Globo está mostrando isso né aquela bailarina é culpado por não esperar o termo fixado por Deus poderá ter certeza que é o fim mesmo nunca a gente pode ter certeza que é o fim nunca às vezes o Divaldo teve fazendo uma entrevista ao Jô Soares que foi muito divertida a entrevista essa semana que passou ele ele disse que quando ele tinha 30 anos ele teve um problema seríssimo e foi foi dado o diagnóstico do médico ele só viveria por no máximo uns dois anos se ele fizesse muita coisa direitinha ou então um mês se ele continuasse com as tarefas que ele tinha aí ele tinha que fazer uma dieta muito grande ele está com 89 89 anos então há 30 anos ele recebeu um diagnóstico de morte e no entanto ele está lá vai fazer 90 quase não tem ruga você olha para ele não diz que tem 90 o Jô falou deixa eu botar a mão que isso pega se pega eu quero pegar esse negócio aí né então como a gente pode saber que é o fim a pessoa que está muito ah não mas o médico não na maioria das vezes eles estão certos porque estão vendo ali a situação mas se houver uma necessidade daquela vida ser prolongada ainda ela será porque mais recursos espíritos tem do que a medicina do mundo para melhorar para energizar a pessoa para fazer o controle daquela doença para que ela possa é a moratória quando o espírito precisa eu lembro muito de um caso do Chico Xavier ele contando que numa daquelas reuniões que ele fazia iam caravanas ônibus de todos os lugares entrou pelo centro uma moça jovem uma jovem senhora vestida de branco assim estava amparada pelo seu companheiro filho e tal aí ela falou ah Chico eu vim aqui te cumprimentar te conhecer porque eu não queria morrer sem te ver sem te conhecer ele falou mas minha filha quem disse que você vai morrer ela falou não eu estou com tumor na cabeça e realmente não tem mais cura para mim eu estou num estado terminal e não tem mais o que fazer eu só estou agora recebendo os cuidados para minimizar os efeitos aí ele falou assim ah mas você não deve perder esperanças minha filha para Deus nada é impossível né e nós não sabemos se realmente está na sua hora aí ela abraçou o Chico e depois foi embora passado um tempo ela volta aquela reunião entrou também nessa situação assim com o vestido branquinho e tal aí quando foi ele viu quando foi se aproximando ele falou assim está encarnada ou está desencarnada porque ele ficava tão cansado no final da reunião que ele ficava dando a mão ele já não aguentava mas ele falava está encarnado é encarnado é desencarnado ele já não sabia mais quem estava encarnado quem estava desencarnado e ela falou Chico você acredita que depois que eu estive aqui ele falou não fale que eu curei ninguém que eu não curo ninguém ela falou não mas foi não sei se foi coincidência ou não uns 15 dias depois eu comecei a ter uma melhora e eu durante a noite eu acordava o meu travesseiro estava todo sujo aí todo mundo na família o médico não isso aí é porque deve ter estourado e agora está chegando o final ela falou eu só sei que a cada noite que eu encontrava aquela sujeirada no travesseiro eu melhorava um pouco e eu acabei ficando boa quer dizer quem sabe né às vezes a pessoa recebe até aquela bênção no leito de morte e vive né então a gente não sabe então por que que nós vamos fazer isso e eu não vou me prolongar nisso senão não vai dar tempo pra gente terminar porque eu vou fazer uma abordagem só sobre eutanásia pra gente entender bem legal isso aí é muito interessante então nós não podemos mesmo diante de uma doença grave não podemos apressar a nossa morte tá lá na 953 há outro item querer juntar seus entes queridos por não suportarem a dor das separações já vimos né lá na nos conceitos do evangelho que realmente não vai o céu e o inferno tem essa esses depoimentos se eu não me engano tem um outro que fala também sobre suicídios uma senhora que perdeu o filho não resistiu aí falou pro filho que ela iria ao seu encalço que ele fosse tranquilo aí ela foi pro quarto dela tirou a própria vida e foi sepultada no mesmo dia do filho né e ela depois vem contando que ela o que ela fez afastou ela cada vez mais do filho ela soube por uma por espíritos que a estavam ajudando que o filho ia sempre visitá-la na dimensão mental na situação mental em que ela se contava mas ela não conseguia ver então a gente jamais nunca vai acontecer isso podem ter certeza os espíritos que dão os depoimentos falam que não se encontram né porque houve uma transgressão muito grave a lei e aí não vai ter esse tipo de perdão que a gente imagina seremos perdoados e sim temos que resgatar nosso erro vamos reencarnar vamos terminar com a nossa dor o nosso sofrimento ali e aí a hora que a gente pagar a nossa dívida a gente então se encontra com os nossos amores mas não no tempo que a gente imagina que vá se encontrar além dos suicídios diretos que é aquele que a pessoa toma a atitude de de repente tirar a vida nós temos os indiretos que são causados por hábitos ruins que provocam desordem no corpo físico facilitando o aparecimento de doenças evitáveis não vamos achar que eles vão ser mais perdoados não menos punidos não pelo contrário principalmente aquela pessoa que sabe que o seu vício está lesionando o órgão físico o que são as doenças kármicas que a gente traz para resgatar numa encarnação seguinte o que são isso são lesões que a gente faz no corpo espiritual por conta de ter lesionado o corpo físico e que nós vamos ter que reencarnar para resgatar por conta aí quase sempre há suicídio indireto a pessoa previa a própria vida uso de drogas bebidas fumo excesso de alimentos falta de cuidado com a saúde abuso das paixões temperamento bélico quantas pessoas infartam sem nunca ter tido nada no coração só porque são pessoas bélicas intransigentes em meio a uma discussão um conflito passam mal acabam tendo um AVC um ataque do coração que não era para ter e vai embora desse jeito é suicídio indireto a pessoa não quer mas olha ela assume o risco de morrer na lei do mundo não tem os crimes não são divididos aquele doloso aquele sem intenção de matar aquele que a pessoa assume o risco de matar pois é nós também assumimos risco de morrer aquele que fuma muito aquele que bebe muito que usa muita droga ele sabe que isso tudo danifica a organização física ele tem consciência disso mas ele faz então é um suicídio indireto consciente ele sabe que ele está assumindo o risco de morte e ele não liga aquele que não sabe aquele que não tem ideia sobre isso muitos não tem é hoje em dia mais difícil porque as campanhas são muito grandes né mas pode acontecer né esse não tem esse conhecimento mas aquele que assume o risco de morrer né o médico fala fulano você não pode se aborrecer você tem um problema cardíaco fique mais calmo mais pacífico você não pode se aborrecer você pode ter um troço ele não se importa ele quer briga ele quer polemizar então vai ter um infarto isto é suicídio e vai ser muito cobrado porque ele está assumindo esse risco ele está sendo avisado excesso de trabalho né se não for por uma causa nobre se for só para juntar mais dinheiro para comprar mais bens para juntar em celeiro para que não sabe a hora que vai encaixar não tem gaventa vai deixar herança para os filhos se matarem depois ainda tem essa né para os filhos brigarem depois que quase sempre é o que acontece então a gente se conduz muito mal nesse mundo né indisciplina a indisciplina também leva a pessoa a encurtar sua vida porque fica nervosa fica ansiosa fica agitada né negligência com as enfermidades às vezes tem uma doença e não liga larga pra lá não faz a dieta que tem que fazer não toma o remédio que tem que fazer embora os avisos dos profissionais médicos ela continua fazendo do jeito que ela quer então é isso vai estar assumindo o risco de morrer então são suicídios indiretos que são tão graves quanto os outros às vezes até mais porque a pessoa tem tempo de pensar ela tem tempo de raciocinar e às vezes diante do desespero ela não tem é o que fala na 952 aquele que sabe que está se prejudicando mas negligencia o fato comete suicídio indireto consciente é mais culpado do que aquele que tira sua vida por desespero porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio o outro desesperado não teve tempo será muito mais punido isso está lá no livro dos espíritos nessa questão 952 será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas tudo está dentro do conhecimento de cada um das responsabilidades assumidas pelo conhecimento que possa ter na 957 nós temos lá as consequências do suicídio são as mais diversas uma vez eu fiz uma palestra sobre suicídio logo assim que eu comecei a fazer palestra isso tem muito tempo já e a pessoa ficou muito desesperada porque eu dei alguns exemplos do céu e inferno coisa que eu não fiz mais por quê? porque cada caso é um caso e ela começou a ficar tão nervosa que ela não entendeu isso que eu tinha dito eu dei o exemplo mas eu falei isso não é geral cada caso é um caso mas mesmo assim depois ela ligou para mim pedindo desculpa que ela precisava conversar eu falei não tem que pedir desculpas você não devia nem ter saído do centro com esse estado de ansiedade que você ficou a gente devia ter conversado a respeito porque ela tinha um parente que tinha uma pessoa muito chegada que ela amava muito que tinha tirado a vida e aí ela começou a pensar em todo desespero que ele podia ter passado que ele estaria passando não podemos avaliar não tem essas possibilidades da gente avaliar porque cada caso é um caso a responsabilidade que o espírito assume está ligada ao conhecimento que ele tem a intenção dele uma pessoa que comete um suicídio num estado de depressão profunda ela vai responder pelo que a levou até a depressão e não pela consumação do ato que não era intenção mas o desespero foi tão grande então cada caso é um caso por isso eles falam que as consequências do suicídio são as mais diversas não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são relativas às causas que o produziram então tem as atenuantes cada um vai ser julgado de acordo com a sua intenção e com o seu conhecimento com as responsabilidades agora uma causa geral quer dizer perdão causa não uma consequência geral todos tem que é o desapontamento o desapontamento de não ter conseguido por fim ao seu sofrimento porque não põe não é o corpo que sofre o corpo reflete o que a alma sente a alma não morre o que morre é o corpo que poderia lhe dar condições dele resgatar dele melhorar com auxílio o espírito está sob a influência do corpo então ele não vai então esse desapontamento a surpresa de não ter morrido até porque até mesmo a gente vai ver isso não era bem a intenção ele queria se livrar da dor então ele não consegue então é um desapontamento muito grande que ele sente de resto a sorte não é a mesma para todos dependendo das circunstâncias em que o suicídio foi cometido então não é igual não podemos avaliar o que nós podemos fazer é orar pelos nossos queridos que partiram dessa forma mas não ficar imaginando ele está assim não sabemos como ele está tem as atenuantes a intenção o coração era dele o sofrimento era dele a gente não tinha como avaliar para poder e nem tendo a gente não consegue que nós não temos capacidade de julgamento assim de resto alguns expiam sua falta imediatamente outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do fato em si que pode persistir tão longamente quanto tivesse que durar a vida que foi interrompida isso está lá no livro dos espíritos está no céu e inferno isso se o espírito tira a vida dele dez anos antes dele do termo que ele viveria ainda mais de dez anos se bem que na espiritualidade ninguém conta tempo então ele não tem noção de tempo para ele é como se ele estivesse num sofrimento eterno porque lá não conta tempo cem anos na terra segundo os espíritos é um piscar de olhos na espiritualidade então a gente pensa que é muito mas não é dez anos não é nada não é nada não conta tempo na eternidade não tem tempo então ele vai ficar sob as impressões ligados àquela situação que ele mesmo se colocou durante o tempo que ele deveria viver na terra em alguns casos fique bem claro isso em alguns casos esse efeito não é geral está escrito isso lá por favor quando forem ler isso não se desesperem pensando num parente que está sofrendo isso não é geral nunca ninguém está abandonado a própria sorte são todos amparados são todos abraçados pelos espíritos pelo seu anjo da guarda abraçados por Deus principalmente nesse momento de dor e desespero tão grande que a alma acaba se comprometendo numa fuga assim então com certeza nenhum deles estará abandonado cada suicida tem um nível de responsabilidade adquirido pelo conhecimento da causa e pela sua intenção de fazê-lo e pelos motivos que o levaram a tal ato infeliz então cada caso é um mas o que os nossos irmãos suicidas nos dizem em suas comunicações mediúnicas é que nenhuma dor na terra isso é muito importante muito importante nenhuma dor na terra se compara aos sofrimentos que passam por conta dessa fuga comprometedora então se estamos querendo aliviar uma dor e um sofrimento vamos encontrar outra bem pior porque essa é uma transgressão muito grave às leis de Deus né é muito difícil avaliar a situação então dos suicidas e como eles se encontram é muito difícil é impossível pra nós até mesmo pra eles eles também não conseguem muitas vezes descrever isso agora boa não é por conta da transgressão né precisam de muita oração todos precisam de muita oração não precisamos conhecer as pessoas que fazem isso não precisamos façamos uma meditação uma oração enderecemos essa oração a essas almas que estão ávidas de consolo de amor de luz né embora a gente não conheça a nossa prece vai chegar com certeza vai chegar uma vez o Divaldo falou isso ele ficou tão traumatizado com um suicídio que ele viu acontecer na rua assim uma coisa tão triste ele ficou tão ele não conhecia nem conhecia a pessoa nem nada mas ele sempre fazia prece sempre fazia prece sempre pedia ajuda pra aquela pessoa que cometeu aquele ato que ele acabou presenciando assim de longe né aí um dia na reunião mediúnica da mansão no caminho esse espírito se manifestou pra agradecer a ele que ele não o conhecia mas que ele recebia aquelas preces que ele recebia o amor dele né então não precisamos conhecer as pessoas façamos por eles orações pedindo a Deus que eles possam receber ajuda né que estão recebendo mas eles não veem eles não reconhecem essa ajuda o conhecimento da lei de causa e efeito a consciência de que nossas dores e sofrimentos são o resultado do mau uso do livre-arbítrio que estamos neste planeta para provar e espiar nas nossas faltas que a vida não se extingue com a morte do corpo a certeza de que seja qual for a nossa dificuldade vai passar pois tudo há todo o mal há de passar não há males que durem para sempre né tudo passa a natureza é uma bela escola sobre isso nós vivemos nas antíteses a onda sobe ela desce o dia sucede a noite as chuvas as estações tudo se renova também nós vamos ter oportunidades de resgatar aquele momento nosso ali de dor de sofrimento de alguma coisa que aconteça conosco fé em que não estamos abandonados ou desassistidos pelo pai somos filhos queridos do pai isso é inevitável nenhuma ovelhinha do rebanho se perderá seja qual for a nossa dor a nossa dificuldade o nosso desgosto pela vida não estamos desamparados vamos orar sempre a prece é o recurso para todas as horas que temos um anjo da guarda para nos ajudarem quaisquer circunstâncias sempre nunca se afasta de nós nós que nos afastamos dele não é fraco não existe anjo da guarda fraco o anjo da guarda é um espírito protetor superior a nós porque ele não pode ter as nossas inferioridades senão não poderia nos guardar então ele ele é superior ele é um espírito que está com essa incumbência de nos ajudar de nos auxiliar de nos levantar dos nossos momentos difíceis tudo isso já nos ajuda a desenvolver a resignação e a resiliência necessárias à superação dos nossos infortúnios agora para a gente encerrar não é verdade que quem quer se matar não diz não é verdade isso isso é um erro quando a gente pensa muitos falam que vão fazer e fazem eu tenho uma pessoa no meu círculo de conhecidos assim que o filho se despediu dos amigos na escola falou com os amigos que no dia seguinte eles iriam ao enterro dele porque ele tiraria a vida dele todo mundo riu porque ele era engraçado ele brincava todo mundo riu e realmente ele fez no dia seguinte estavam lá todos os amigos se despedindo dele então achar que aquele que fala não faz é um erro segundo a organização a associação dos psiquiatras isso é um erro faz sim eles fazem essas pessoas começam a apresentar mudança de comportamento a hora avançou um pouquinho mas é importante a gente comentar isso aqui todas as pessoas que mostram mudança de comportamento precisam ser observadas tornam-se mais caladas apresentam alterações no sono irritabilidade pessimismo isso é é um alarme pode não ser nada mas não podemos deixar essas pessoas de lado não costumam dizer frases do tipo ah eu não aguento mais eu quero morrer eu quero sumir cuidado com essas frases pode ser uma bobagem mas pode não ser então não vamos negligenciar essas coisas né vamos estar sempre atentos e observando isso nunca se deve negligenciar alguém que dá sinais de grande insatisfação com a vida e que apresenta fortes mudanças no seu comportamento nunca se deve negligenciar isso isso é um conselho da essa associação dos psiquiatras nesse mês de setembro amarelo de combate ao suicídio ao contrário do que se pensa aquele que tenta ou comete o suicídio ele não quer morrer ele só quer se livrar da sua dor e do seu sofrimento e isso ele pode com a ajuda dos amigos dos profissionais de todos aqueles que são solidários compassivos com aquele irmão que sofre né então ele não quer morrer ele só quer se livrar da sua dor e do seu sofrimento ele pode alcançar isso sem tirar a própria vida é possível sim ajudar uma pessoa que está com ideias suicidas passamos o bem no limite das nossas forças porque seremos seremos responsabilizados não só pelo mal que a gente faz mas por todo o bem que a gente deixa de fazer que com certeza originará males que talvez possam ser irreversíveis na atual encarnação agora para encerrar né sempre pensando assim a prece acompanhada de uma boa ação é um poderoso antídoto para todos os males não adianta só orar precisamos arregaçar as mãos e fazer alguma coisa porque só a prece ajuda mas não resolve o problema aí vamos fechar nossa conversa com duas frases de Stephen Hawking que ele é um exemplo né se alguém que teria motivos para tirar a própria vida é aquele homem e no entanto ele dá um exemplo de vida e vamos abrir parênteses ele é ateu ele não espera nada da vida após a morte ele é ateu ele diz assim tenho reparado que mesmo aqueles que afirmam que tudo está predestinado e que não podemos mudar nada a respeito disso continuam olhando para os dois lados antes de atravessar uma rua e a outra não importa entre tantas que ele fala né não importa o quão ruim a vida possa ser há sempre alguma coisa que você pode fazer e ter sucesso enquanto a vida há esperança muita paz para todos